Música Boa tarde gente, SBT e você está no ar, agora que você já está super bem informado, né? Já acompanhou o jornal primeira edição com o Casa Grande, você continua sua tarde aqui com a gente porque tem muita diversão, tem muita informação pra você que está em casa. E ó, vamos começar falando de prêmios bons, né? Quem mora em São José do Rio Preto e região, presta atenção porque está chegando o Saúde Cap dessa semana, você pode ajudar o Hospital de Amor, que ajuda tanta gente, né? Você cedendo o seu direito de resgate e você vai concorrer a todos esses prêmios que eu vou te passar. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem um MOB em cada um deles. No quarto e grande sorteio tem um Corolla, mais 40 mil reais pra você concorrer. Já pensou? E não para por aí, ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de mil reais. Aproveite, concorra você também, o sorteio é domingo, dia 2. Acesse aí, saúdecapregião.com.br pra tirar dúvidas e boa sorte pra você que está em casa. Bom, como é que anda o seu dentinho? Você que está em casa, está com dor de dente? Você está precisando fazer algum tratamento e não foi por causa da pandemia? Você parou um tratamento no meio com o seu dentista, né? E aí, o pessoal ainda tem muitas dúvidas. Devo ou não ir ao dentista durante a pandemia? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Quais são os cuidados que o dentista tem que ter na hora de nos atender, né? Por isso eu conversei com o cirurgião Leandro de Oliveira. Vamos ver? Boa tarde, doutor. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Doutor, a gente sabe nessa época aqui de transmissão, da Covid-19, todos os cuidados que a gente tem que ter, né? Com o uso de máscara, com a higienização das mãos. Quando a gente vai em algum lugar, voltar pra casa, lavar, passar um álcool, usar, às vezes até luva, né? Dependendo do que a gente for fazer. Mas ninguém tá falando sobre os cuidados com a nossa boca, os cuidados com os nossos dentes. A gente tem que se atentar em alguma coisa específica nessa fase? Sim, tem sim. Na verdade, manter uma correta higiene bucal é importante sempre pra prevenir doenças, né? Como formação de biofilmes, placa bacteriana, cárie, possíveis processos inflamatórios da cavidade bucal. Isso sempre foi muito importante, né? E talvez agora, com essa situação do Covid, se torna mais importante ainda uma vez que a cavidade bucal é uma das portas abertas de transmissão do vírus, né? Então, é necessário a população e o paciente ter esse conhecimento da correta higienização bucal. Entendi. E doutor, me fala uma coisa, durante o nosso dia a dia, em casa, acho que é sempre bom a gente relembrar, né? Porque quando a gente é criancinha, o professor ajuda a gente a escovar o dente, né? Depois a mamãe pega no pé em casa, passa o fio dental, vai escovar o dente, né? Depois a gente cresce, ninguém mais pega no nosso pé, né? E a gente acaba podendo descuidar disso tudo. Como é que tem que ser a nossa higienização diária pra uma pessoa, né? Que tem a boca saudável? Olha, sim, apesar de ninguém pegar, é muito importante você executar técnicas corretas de higiene bucal, utilizar pelo menos três vezes ao dia após as principais refeições, escovação. O uso do fio dental é muito importante e indispensável, tá? E nós sempre orientamos que qualquer situação em que o paciente perceba algum tipo de lesão, algum sangramento na cavidade bucal, que obviamente não é comum e não é de rotina, deve procurar o profissional o quanto antes. Eu ouvi também dizer, doutor, que ao escovar os dentes, a gente tem que estar com a mão higienizada antes, né? De fazer o procedimento da escovação. Chegar em casa, ou acabou de almoçar, acabou de jantar, já tô dentro de casa, já lavei a mão quando eu cheguei. Mas é sempre bom fazer isso? Lavar as mãos com água, com sabão, pra depois escovar o dente, pegar água, né? Sim, na verdade isso sempre foi importante e agora tá com maior evidência nesse momento, né? Porque, obviamente, você pode ter o vírus em qualquer superfície e só o fato de você levar a mão pra cavidade bucal, pra boca ou para o olho pode ser um meio de contaminação e, eventualmente, você ser infectado com o coronavírus, né? Então, é muito importante antes de qualquer higienização bucal, você adequar a sua higiene com as mãos, né? Lavar bem com água e sabão. Tá certo. E, doutor, tem muita gente que faz tratamento, né? Está, às vezes, no meio de um tratamento ou tá com uma dor de dente nesse período, precisa procurar o dentista e tá com receio, né? De ter que ir até o consultório e ficar, talvez, exposto, né? Num ambiente onde vão várias pessoas, etc. Com esse novo normal que a gente tá vivendo agora, como eu tô adaptando aqui, ó, fazendo com você, né? Por videochamada. O que aconteceu dentro do consultório do dentista pra ser cada vez mais afastada essa hipótese de contaminação, né? O que vocês estão fazendo dentro do consultório? E também, eu, paciente, o que eu tenho que fazer pra ir ao dentista? Tenho que me preparar de uma forma a mais ou só levar a máscara? Olha, esse novo normal vieram algumas regras, né? E, assim, baseada nas regras do Conselho Federal, da Vigilância Sanitária. Hoje, por exemplo, a clínica ou as clínicas devem disponibilizar álcool em gel. Nós orientamos que o paciente venha sozinho, não venha com acompanhantes pra não ter muita gente na sala, a higienização sempre rigorosa dos consultórios, sempre foi assim, agora tá mais criteriosa ainda, aferição de temperatura, horários mais espaçados foram acontecendo, mas hoje todos os procedimentos eletivos, no atual momento, estão liberados pra que o paciente possa executar o seu tratamento odontológico de rotina. Muito bem, doutor. Muito obrigada pela entrevista, fique com Deus, se cuide aí e valeu! Obrigado, obrigado a vocês! Muito obrigada mesmo, doutor, por tirar essas dúvidas, porque tem muita gente em casa, né, que tá com dor ou tá na metade de um tratamento, se parar é pior pra depois continuar, né, e aí tá com receio de ir ao dentista, mas tomando todos esses cuidados aí, né, as duas partes conseguem direitinho realizar o tratamento. Agora eu vou conversar com a doutora Andressa Belchior, que tá aqui comigo, ela também é dentista, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito sobre quanto que eu coloco de pasta de dente na hora de escovar o dente, será que eu tô pondo muito, será que eu tô pondo pouco, e também como é que a gente escolhe a escova, né, pra escovar os dentes aí na hora de comprar. É, parece bobeira, mas não é não, né, Andressa? Tudo bem com você, amor? Bem-vinda, viu? Muito obrigada! Não, não é bobeira não, a gente tem que saber mesmo escolher a escova, pra que aconteça a higienização correta, tá? Isso é muito importante. Tá, vamos começar falando da pasta, do creme, creme dental, pasta de dente, né, que a gente tá sempre acostumado aí. Nossa, você vai no mercado, tem muita, né? Muita. É pra dente sensível, é anti-cária, é anti-tártaro, é de listrinha, tem 12 não sei o quê, é um monte. Aí a gente acaba o quê? Eu, pelo menos, eu falo, não, vou pelo preço. Ou então vou por aquela que tem o sabor mais gostoso, eu acabo indo por aí, né, na hora de comprar. Pra começar, criancinhas, que idade que a mamãe começa a usar, a fazer a higienização dos dentinhos com o creme dental? Ó, com o creme dental, a gente indica assim que aparece o primeiro dentinho, que isso vai ser em torno, vamos dizer, mais ou menos de 4 a 6 meses já começa o aparecimento dos dentes, tá? Então aí você tem que começar a higienização. Quando é bebezinho, a gente fala pra mãe envolver com a gás e ouve uma fraldinha e passar um sorinho pra ficar limpinho. Limpagem de vinho, é só. Mas a escovação com o creme é a partir do nascimento do primeiro dente. Entendi. E aí tem que comprar aquela pasta com gostinho de tutti-frutti, né, que eu comia um monte quando era criança, que é própria pra criança, ou eu posso usar uma pasta adulta numa quantidade menor? Não, é indicado as pastas kids, né, pra criança mesmo, tá? Hoje em dia todas as pastas têm flúor, né, então a quantidade pra colocar tem que ser bem pouquinha, porque a criança vai engolir. Exatamente, é verdade, né? Tem que estar junto com a criança pra dar aquela monitorada e dar aquela sujadinha. Eu vou mostrar como que coloca. Mostra pra gente, porque é o seguinte, ó, às vezes a gente pensa que tá colocando a quantidade certa, mas não tá, nem muito, nem pouco. Andressa, por favor, essa pasta aí não é uma pasta infantil, é qualquer pasta, mas a gente vai só simular a quantidade que você tem que pôr na escova do seu filho. Você vai simular aí de quanto tempo, a criança de quantos anos, sei lá. Essa aqui dos primeiros dentinhos, tá? Primeiro dentinho, vai. Essa daqui. Aí você vai pegar a pastinha da criança, você só vai dar uma sujadinha. Só uma sujadinha. Bem assim, ó. Tá, olha lá, gente. Tá? É bem pouquinho mesmo. O que que tem aí? Meio centímetro, nem isso. Nem isso. Ainda pus muito, tá? Pode ser assim, ó, um pouquinho menos. Pode tirar um pouquinho daí. Tá bom? Aí, e se a criança não conseguir fazer o bocheche guspi, quando ela for nenezinha, ela não vai fazer, né? Não. Aí, no caso, a gente já pede pra tá a mãe auxiliando, passando uma gasezinha, limpando. Quando já é maiorzinha, ela vai engolir. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. E não faz mal se engolir uma quantidade pequena. Uma quantidade pequena, não. Porque se você deixar a criança engolir sempre uma quantidade grande, o que que vai acontecer? Vai provocar uma fluorose. A fluorose é aquelas manchinhas brancas que dá no dentinho da criança. Porque a nossa água já é floretada. Sim. E ainda a gente dando uma quantidade todos os dias, todas as refeições de flúor que tá na pasta, isso vai provocar uma fluorose. Você tem que pensar, né, gente? A boquinha da criança é pequenininha, né? O dentinho é pequenininho. Então, realmente, não precisa lambuzar de pasta. Eu sei que elas gostam, é docinha e tal, mas que não pode, né? É, se tiver assim, mira, um dentinho, dois dentinhos, a quantidade que eu coloquei aqui nessa pasta é demais. Teria que ser mesmo só um borrãozinho, porque ela não vai conseguir bochechar. Sim, sim. Ela não consegue fazer esse movimento ainda. Não tem entendimento. Então, teria que ser bem menos da quantidade que eu coloquei aqui, tá? Pra ela não provocar nenhum dano no dentinho da criança. Perfeito. Aí, eu cresci, fiquei adultinha, já escovo meu dente sozinha, já faço meu bochecho, né? Aí, quanto que eu tenho que pôr de pasta? Pega uma escova adulta aí pra gente mostrar. Ó, aqui, aqui é de oito anos. Tá. Pega uma de gente grande. De gente grandona? De gente grande, é. De gente grandona. Ah, essa daqui não quer parar. Parou. Não parou. Pode deixar ela aí. Vamos pegar uma que tá fácil aqui de sair. Ah, elas estão brudadinhas? Nossa, nenhuma vai sair. Ah, não. Então põe naquela que caiu mesmo. Aqui, ó. Pensei que elas estavam soltas. Tá, pronto. Vamos lá. Pra adulto, a quantidade é de uma bolinha de ervilha. Nossa, gente. Vamos colocar aqui pra gente ver? Eu ponho no comprimento da cerda toda, assim, uma bolinha de ervilha. Tá. Tá? Vamos lá, gente. Uma bolinha, esse, pra adulto. Pra adulto. Pra criança, quanto menos dentinho, só um borrãozinho. Vai crescendo, pode colocar um pouquinho mais. E como é que eu escolho a pasta certa, Andressa? Porque eu te falei, tem muita variedade, né, gente? Como é que eu sei qual que é a indicada pro meu dente? Ou se eu não tiver nenhum problema, eu posso escolher a que tiver lá? Olha, eu costumo dizer assim, a gente tem, como você disse, tem uma variedade enorme de pastas, né? Eu gosto muito de indicar aquela que não tem muito bicarbonato, porque ele forma um abrasivo e isso pode causar sensibilidades, né? E tem que ter o que a gente lê lá. Tem, que nem essas que prometem clareamento, a gente também não indica, tá? Eu indico uma que não tenha muito bicarbonato e qualquer uma que esteja no mercado. Pode ser pelo preço, que você tá acostumada, que o pessoal de casa gosta bastante. Tem aquelas que são tipo um gel, né? Colorida. É, colorida, verde, azul, vermelha e tem as branquinhas, né? Tem alguma diferença pra escolher essa área? Eu, doutora Andressa, particularmente não gosto de indicar essas. As coloridas? As coloridas. Eu não gosto. Mas aí vai do gosto do cliente e o acompanhamento de cada profissional, de cada dentista que tá acompanhando. Eu, particularmente, indico as que são branquinhas mesmo e a única exclusão é que não tenha muito bicarbonato. É o bicarbonato que a gente tem que prestar atenção, então. Eu não indico porque, realmente, você concorda que se eu pegar uma lixa, o bicarbonato é abrasivo. Você ficar lixando uma parede todos os dias, você vai chegar no cimento. Então, o dente é a mesma coisa. Você vai desgastar o esmalte e você vai chegar na parte do dente que você tem sensibilidade. Aí começa a ter que usar pasta de dente sensível. Exatamente. Já volto aqui pra gente falar da escolha das escovas, tá? Porque a escova também é muito importante. Às vezes você acha que você tá escovando aí com a escova certinho e não tá, né? Bom, quero dar uma dica pra quem tá precisando de dinheiro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, eu quero grana. Você quer grana? Pois é. Então, presta atenção você que tá nos assistindo, que é aposentado, pensionista, funcionário do governo ou das prefeituras. O Eu Quero Grana é a maior agência popular de crédito do país que fechou o maior acordo pra oferecer os melhores empréstimos em até 84 vezes pra você, sem consulta ao SPC Serasa e com taxas a partir de 1,8, porque aqui você tem margem liberada. Olha só esse exemplo que eu vou te dar. Pegando 2 mil reais, você paga apenas 47 reais por mês. E não para por aí, viu? Você ainda pode ter um cartão de crédito internacional sem consulta ao SPC Serasa e com excelente limite pra você usar nos momentos de necessidade. Sem taxa alguma, totalmente de graça. Então faz o seguinte, manda um WhatsApp pra eles agora. Agora são dois DDDs. Você pode enviar esse WhatsApp sem compromisso algum, tá? Na base da informação 17-988-007896 ou 18-988-167519. E você que tá em casa que é autônomo e trabalhador em geral, você pode abrir a sua conta digital no Eu Quero Grana sem SPC Serasa. E olha que legal, você abre a conta, ganha 10 reais. Atenção também aposentado e pensionista pra fazer a sua pré-reserva pro aumento de 5% de margem. Então vou repetir pra você, manda WhatsApp pra eles agora, 17-988-007896 ou 18-988-167519. Aproveita, gente, abra sua conta digital no Eu Quero Grana. E ó, não sai daí não porque no próximo bloco eu vou bater um papo sobre várias atualizações aí com o Casa Grande, tá bom? Já volto! Já voltei, meio-dia e 45. E, gente, você que tá em casa, você diminuiu os gastos? Pois é, né? Você tá comprando menos. Porque, ó, foi uma loucura, né? Todo mundo comprando, comprando, depois enxugou, né? Apertou o cinto aí. Vamos conversar com o Casa Grande, porque realmente tem muita gente economizando nesse momento. Tudo bem com você, casa? Me fala aí. Você tá gastando muito, você tá economizando. Já vou começar te colocando na fogueira. Olha, vou te falar uma coisa. Eu tô economizando e muito, viu? Eu comecei a perceber o seguinte, Mira. A gente gasta com muita besteira, definitivamente. Porque na hora de colocar na ponta do lápis meus hábitos dos últimos meses, eu tenho visto o quanto a gente gasta com aquela idinha a um bar, a um restaurante. A gente fala assim, ah, vou sair uma vez por semana, vou me dar esse luxo. Aí chega lá e acaba gastando. Vai somando. Isso aí. Passar num vejo, a hora de sentar, tomar uma cerveja com os amigos em um bar ou ir para um restaurante comer alguma coisa gostosa. Mas é uma coisa que a gente realmente percebe que se precisar, consegue economizar. Tem duas situações, viu, Mira? Tem o pessoal que tá economizando, que cortou supérfluo, enfim. Teve alguma mudança de hábito. E tem gente que realmente cortou o consumo. O que é cortar o consumo? É realmente diminuir até supermercado. É realmente diminuir ali coisas do dia a dia que realmente podem fazer falta. Ou seja, deixa de comprar a marmita para poder aproveitar a cesta básica que ganha da empresa e faz a comida em casa. Tudo isso reflete na economia. Tem um dado que eu vou te mostrar agora. Cerca de 80 milhões de brasileiros diminuíram o consumo, que é essa segunda parte que eu falei, porque estão no grupo de risco da Covid-19. Eles têm medo de contágio da doença, então param de ir às compras durante essa pandemia, né? E isso acaba afetando a economia na hora de fazer aquela continha geral. Vamos dar uma olhada nesse assunto. Para sair da crise em plena pandemia, a Maristela precisou pensar num trabalho de casa, sem nenhum tipo de perigo, já que sofre de asma e hipertensão, o que a coloca no grupo de risco. Eu evito sair sem necessidade, eu não vou mais à feira, eu compro tudo no mercado, eu vou ou muito cedo ou muito tarde. No mercado, para pegar o menos cheio possível. A Maristela faz parte dos 80 milhões de brasileiros do grupo de risco da Covid-19, responsáveis por movimentar mais de 2 trilhões de reais por ano, e que nos últimos meses precisaram ficar em casa reclusos e quase sem gastos. Como mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, que avaliou o impacto econômico do coronavírus em todo o país. Os dados divulgados com exclusividade ao SBT Brasil mostram que nesse grupo, que hoje exige mais cuidados, estão 50 milhões de pessoas com menos de 60 anos, com empregos formais ou que trabalhem por conta própria. São pessoas que são ativas, são pessoas que são chefes de família. Fragilizadas, seja pela idade ou por algum tipo de problema de saúde, essas pessoas deixaram de sair, viajar, fazer compras, o que afeta diretamente a economia. Mas a pesquisa mostra ainda que um país que deseja de fato uma recuperação, precisa priorizar a saúde desse grupo e continuar a defender o isolamento. Essa pesquisa deixou absolutamente claro que aqueles brasileiros que fazem parte do grupo de risco são, na verdade, o maior mercado consumidor do Brasil. Se essas pessoas, de alguma forma, ficarem doentes ou vierem a falecer, o mercado inteiro será muito prejudicado. Aos 61 anos, a Tânia respeita os perigos impostos por essa doença, mas nada que a impeça de fazer bons planos para o futuro. Eu acho que, como todo brasileiro, a gente torce para que essa vacina chegue, para essa pandemia acabar. Eu espero que isso aconteça em breve e a minha primeira comemoração vai ser fazer uma viagem, que eu estou com muita saudade de viajar. Eu também, viu? Até tem aquele meme, né? Está com uma saudade de viajar, né, meu filho? Eu estou nessa também, viu, Mira? Saiu de férias agora esse ano, vou ter que ficar em casa descansando, né? Porque não é o momento para isso. Mas logo, logo, se Deus quiser, se vai passar, a gente vai conseguir retomar a nossa vida, né? Tem vontade de viajar para onde quando tudo isso passar, Mira? Nossa, Marcelo, nem me fala, viu? Para te falar bem a verdade, eu estou com vontade, não de um lugar específico, mas de algum lugar que eu tenha sossego, de uma praia bonita, de um lugar que eu tenha uma visão, um horizonte um pouco maior do que a gente vive nesse dia a dia, né? Que a gente consiga olhar para a montanha, que a gente consiga chegar perto da natureza. Estou com saudade disso, né? Estou com saudade. E também estou muito triste porque vários restaurantes muito gostosos que a gente frequentava aqui em Rio Preto fecharam. Então, assim, aquela comidinha daquele restaurante específico que eu morro de vontade de comer, não vai ter mais, né? Então é uma judiação aí. Mas vai chegar a hora, né, Marcelo? Tudo isso vai passar. Vai sim, se Deus quiser. Mira, vamos mudar um pouco de assunto. Quer te perguntar uma coisa. Na verdade, já sei, já falei várias vezes aqui no programa. Você adora ficar com o celular na mão, fazendo aí uma série de situações. Você já viu aquele aplicativo ou aqueles filtros que você coloca animais na foto? Eu já vi você usando no seu Instagram, inclusive, né? Colocando cachorro em cima da mesa, colocando ali tubarão na cena. Você se diverte um monte, né? É muito engraçado, né, Marcelo? Parece muito real, né? Parece muito. O dia que eu vi na internet alguém fazendo, falei, gente, o que é isso? O cachorro em cima da mesa. Demorei, sabe? Fiquei confusa com a tecnologia para saber que esse bichinho era virtual. Mas depois que eu descobri, eu me seguro. É muito bonitinho, né? É muito legal. Tem o cachorro, tem tubarão, tem tigre, tem panda, enfim. Tem uma série aí de animais que estão sendo utilizados. É aquela. Quem está sempre conectado, todo o tempo, já sabe que isso está bombando, né? Esses filtros começaram a ser usados, foram criados no ano passado, mas só começaram a bombar agora recentemente, né? Os hiperconectados já estão usando e tem muita gente que está começando a descobrir agora. Tem usado aí esse período de quarentena, às vezes em casa com a criançada, enfim, para fazer uma brincadeira diferente. Vamos dar uma olhada. Começa com uma busca rápida na internet por um animal. Depois é só posicionar a câmera do celular no local onde você quer que ele apareça. Aqui na casa da Luísa, é na sala mesmo que começa a sessão de fotos com vários bichos em 3D. Dá para você ter vários animais virtuais em casa, é tipo um zoológico em casa. Breno queria mesmo era ver o tubarão em cima da irmã. Achei um passatempo bem divertido, né? Até a mãe, Michele, entrou na diversão. Eles se divertem bastante, tiram foto, mandam para os parentes com os diferentes animais. Tem sido bem legal, assim. A brincadeira está virando febre em vários lares brasileiros. Não é para menos. Imagine só a sensação de ficar assim, do lado de um tigre. A ferramenta criada por uma gigante da tecnologia foi anunciada no ano passado. Mas só agora, com isolamento social, é que de fato as pessoas começaram a se divertir com ela. As pessoas tentaram minimizar o distanciamento social pela interação ali com os aplicativos, de vídeo, de interação com outras pessoas e também de brincadeiras, né? Para tentar distrair também desse processo de reduzir o nível de tensão. O coordenador do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia explica que a brincadeira só é possível graças à realidade aumentada, que mistura elementos do mundo virtual com o real. A novidade agora é que o recurso ganhou uma aliada. É aplicar, junto com o conceito de realidade aumentada, o conceito de inteligência artificial. Ou seja, ele tem um mecanismo que consegue mapear a casa da pessoa e colocar os animais em objetos que estão na casa da pessoa. É graças à tecnologia que não falta diversão na casa da Luísa e do Breno. Nossa! Tubarão! Todo mundo se diverte, é muito gostoso. Muito gostoso. Você viu só os dois ali? Que barato, né? O tubarão em cima da cabeça, o tigre. Gente, é muito real, né? É muito real. Vamos fazer uma foto, Marcelo, e postar nas nossas redes sociais aí? Vamos, vamos sim. Combinado. Então tá bom. Valeu, querido. Obrigada, viu? Um beijo grande pra você. Valeu, um beijo. A gente se vê. Falou, tchau, tchau. Ai, que gostoso brincar, né, gente? Ó, não sai daí não, que no próximo bloco tem real ou farsa, tá bom? Já volto já. E agora eu tô de volta e quero falar com quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região gostosa. Presta atenção porque chegou o SPCAP da semana, onde você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o seu direito de resgate e concorre a esses prêmios que eu vou te falar. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, tem um MOB em cada um deles. No quarto e grande sorteio tem um Corolla 000, mais 40 mil reais pra você concorrer. Já pensou, gente? E não para por aí, ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 chances pra você ganhar mil reais. Aproveite, concorra você também, o sorteio é domingo agora, no dia 2. Acesse spcapprudente.com.br e boa sorte pra você que tá em casa, tá bom? E hoje eu tô conversando com a doutora Andressa Belchiora, ela é dentista, ela já mostrou pra gente a quantidade de pasta de dente que a gente tem que usar pras crianças e pra gente também, né, pra nós adultos. E eu queria aí, se você por acaso ligou a TV agora, perdeu o primeiro bloco, você pode fazer o seguinte, ó, você pode ir lá no tela2.com.br e você pode escolher lá o que você quer ver, inclusive o programa novamente, tá? Agora, Andressa, a gente vai pra escova de dente em si, porque é outra coisa que eu tenho dúvida na hora que eu vou comprar. É macia? Extra macia? Média? Dura? Colorida? Transparente? Com faixa? Sem faixa? E aí, Andressa? Chego no mercado, como é que eu escolho a minha escova? Então, Mira, eu também costumo indicar os meus pacientes assim, pra pacientes que têm dentes normais, tá? Que não tem prótese, nem as dentaduras, sempre escovas macias. Macias? É, macias ou suaves, né? Onde, por que que eu indico isso? Porque as cerdas são mais maleáveis, então elas conseguem entrar nas reentrâncias dos dentes, nos espaços, né? É óbvio que antes você já fez o uso do fio dental, onde você consegue remover a sujeira mais grossa. O fio dental sempre tem que vir antes da escovação? Sempre antes. Tá. Então, assim, uma cabeça pequena, tá? Mais ou menos... Essas todas estão aí, mais ou menos qual... Todas estão dentro? Todas estão dentro, tá? Essa aqui é uma cabeça grande. Tá. Se você quiser ver ela perto dessa daqui, ó, se quiser focar aqui, é uma cabeça grande, essa daqui é uma cabeça pequena. Tá, segura aí. Você concorda que esse alcance, lá no fundo, vai ser melhor do que essa daqui. Claro. Aham. Então, eu costumo indicar pros meus pacientes, cabeça pequena e macia. Entendi. Tá? Agora, quem tem uma prótese, como você falou no começo, quem usa dentadura, ou quem tem um dente ou outro, alguma coisa desse pote na boca, qual que escolhe? Então, aí a prótese total, que seria a dentadura, você vai tirar ela pra fazer a higienização. Se você quiser comprar uma média ou uma dura, aí não vai interferir. E sempre, por favor, com a escova suave ou macia e sem colocar força. Gente, eu chegava a escovar o dente que às vezes sangrava, usava a escova média. Eu achava que quanto mais dura a cerda, melhor ela limpava. Então, muitos pacientes pensam isso. Deve até machucar, então. Machuca e ele passa batido, né? Ele não entra no meio dos dentinhos. Tá. Então, ele não consegue remover tudo. Tá? Então, sempre macio ou suave. E também tem aqueles pacientes que têm as próteses fixas. Verdade. Que às vezes não conseguem passar o fio dental. Então, a gente tem no mercado essas aqui que são chamadas de escovas interdentais. Você consegue entrar no meio, tá? Olha lá. Da prótese fixa e fazer uma higienização bem bacana. Olha aí, tá vendo? Então, não tem desculpa não, né? Não. Agora, o que que é a falta da escovação, né? Porque você pode até falar, mira, ai, não tô indo no dentista como eu gostaria, tô sem grana agora, tô dando prioridade pra outras coisas. Ok, a gente entende, né? Todos nós. Mas a boa escovação em casa, ela auxilia muito a gente não ter que fazer um tratamento mais pra frente, né, Andressa? Você trouxe esse dente aí pra mostrar pra gente, né? Vira ele um pouquinho aí que a câmera fecha. O que que a escovação pode proteger o dente? A escovação, a higienização é a prevenção pra você não ter nada, tá vendo? Entendeu? Então, aqui é um dente que a gente mostra já com uma cárie bem, já profunda, aonde você já provavelmente pode já estar com tratamento de canal. De canal. Então, aqui a gente tem um dente saudável, aqui uma cárie começando, aqui um pouco mais extensa e aqui ela já provavelmente chegando a um tratamento de canal. Tá. Então, não existe segredo. Se você não quer ter gengiva sangrando, cárie, a indicação é fio dental e uma boa escovação. É preciso usar aqueles bochechos, né? Como é que chama? Enxaguatórios bocais. Enxaguante bocais, é. Precisa usar ele? Olha, se você quiser estar usando, você pode, tá? Não que isso vá igual na propaganda, que o líquido entra e remove, não, não existe milagre. Quase uma onda azul maravilhosa. Você pode estar usando sim, eu não recomendo pra você estar usando isso frequentemente. Tá. Então, você pode estar usando umas duas, três vezes na semana e um, assim, o que eu preconizo sempre à noite. Tá. Tem gente que escova o dente pra ele evitar o hálito, o mau hálito. Não, isso aí. E tem gente que não escova o dente, só faz o bochechinho durante o dia, achando que substitui a escovação porque fica um cheirinho gostoso na boca. Não é, né? Não. O cheirinho vai melhorar, mas não vai agilizar. Entendi. Então, pra fazer certinho, gente. Porque quando a gente é criança, a mamãe pega no nosso pé. Depois a gente cresce, ninguém mais pega no nosso pé, né? A gente mesmo que tem que se cuidar. Então, quantas vezes ao dia eu devo escovar e que ordem, de novo, repete pra gente, é o fio, a escova. Fio dental e escovação. Perfeito. Enxaguatório bucal, de duas a três vezes na semana à noite. Semana, se quiser. Isso. E assim, a quantidade, infelizmente, sempre que você se alimentar. Tá. Então, eu vou viver com a escova na mão. Ainda mais agora, na pandemia, que a gente tá comendo um pouquinho mais. Eu não paro de comer o dia todo. Então, vai ter que ficar escovando o dente o dia todo, Mira Felizona. É. Tá? Como eu escovo o dente. É ser o ideal. Então, é muito simples, tá? Eu vou pegar aqui a escovinha pra mostrar pra você. Então, vamos lá. Passou a pasta, conforme a gente indicou aqui, uma bolinha de ervilha. A gente vai começar com os movimentos circulares em toda a frente dos dentes, certo? Certo. Abriu. Na parte que a gente chama de panelinha, né? A gente vai fazer o zig-zag. Na panelinha. Certo? Na parte de dentro, atrás, também um zig-zag. Certo. E na parte da frente, tanto em cima quanto embaixo, é a vassourinha. Ahn. Pra gente poder limpar. Fazendo isso após o uso do fio dental, você tá com uma higienização garantida até a próxima refeição. E olha que legal, gente. Eu até gostei do que a Andressa passou pra gente, porque dá pra você fazer com as crianças, né? Agora, vamos limpar a panelinha. Panelinha. Agora, faz a vassourinha. A vassourinha. Pra criança ir aprendendo a fazer sozinha. Aprendendo, né? Mira e criando o hábito. Não é? Que isso é um hábito, né? E é tão gostoso, né? Escovar o dente, né? Sim. Tão bom, uma sensação que fica, principalmente agora com máscara. Vou falar pra você. Você já passou por isso, meu irmão? É de você não escovar o dente, sair com máscara? O cheirinho que fica? Você com você mesmo ali? Não é? Não pode. Então você vai lá, passa o enxaguante bonitinho, escova o dente bonitinho, põe a máscara, vai ficar aquele cheirinho de hálito fresco aí o tempo todo, né? Gostei, Andressa. Obrigada, viu? Imagina. Fica mais aqui comigo, porque agora eu vou botar fogo no estúdio. Literalmente. Se qualquer coisa, você sai correndo. Pode deixar. É hora da gente desvendar mais um vídeo da internet no nosso quadro Real ou Farsa. Será que é real ou será que é farsa? Tudo que a gente vê aí na internet. Vamos dar uma olhada nesse. E aí, gente? O que vocês acham aí em casa? É real ou é farsa esse negócio que o saquinho cola com o fogo? Ali tudo bem. A gente viu que a menina derrubou o salgadinho, né? Fez ali um uuuh, né? Pra mostrar que precisa fechar. Mas em casa, eu tenho muito desse problema. Por exemplo, você abre um saco de alguma coisa e usa metade, né? E aí? Aquilo não pode ficar aberto. Eu costumo pôr na geladeira. Ou costumo amarrar com um prendedorzinho de roupa, né? Andressa, você faz o que na tua casa quando você abre um saco de macarrão e usa só a metade? Você põe no vidro? O que você faz? Não, eu dobro. Dobra. E coloco aqueles próprios pra mantimentos. Eu prendo assim pra ficar. Eu ponho também fita crepe. Também. Já fiz isso. Fita crepe ali, né? Mas vai que você está numa rodoviária feita com aquela moça ali, você derruba o salgadinho. E aí você fala, ó meu Deus, não tenho nada pra fechar esse salgadinho. Mas eu tenho um cartão, eu tenho um isqueiro e eu tenho criatividade. Aqui, a gente substituiu o cartão por essa régua aqui, ó. Porque eu não tenho mais cartão. Brincadeira, estão todos estourados. Então, não tenho cartão pra usar aqui, né? E na verdade a gente ficou com um pouco de receio de usar um cartão de banco, porque vai ter fogo e ali tem chip e tudo mais. Então, você aí na sua bolsa, você pode ter aquelas réguas menorzinhas, assim, ou alguma coisinha que você consiga fazer. Aqui é um saquinho de comidinha do Madruga. E aqui é um saquinho, deixa eu tampar a marca aqui, de comidinha da Mirafelizola. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Ó, tá com o extintor aí na mão aí, Douglas? Cuidado, hein? Vou prender o cabelo aqui pra fazer direito o negócio. Aí vou por pra trás, vai pegar fogo no cabelo, né, gente? Aí eu saio correndo aqui. Tá, vai. Ai, 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 comi meu chocolate, muito bem. E agora? Não quero, quero guardar. Vai, eu tiro pra cima. Vamos nós, hein? Mesmo queimar os pelinhos do dedo, sabe? Aqui. Ai, Jesus. Ai, que perigo. Quem foi louco que falou que vai dar um isqueiro na mão da Mira? Acho que eu passei muito. Tá até torrando o saquinho. A régua não... Não tô firme. Não é que deu certo? Olha aqui. Vedadinho. Vedadinho. Vou forçar pra abrir aqui, tá? Ó, abriu. Aí, rasguei tudo agora. Mas abriu. Mas fica duro. Vou fazer no outro. De novo. Vou fazer assim, fica bonitinho. Então, põe a réguinha. Droba. Deixa bem grudadinho aqui na régua, ó. Eu já vi gente na internet fazendo isso na cozinha com faca no fogão. Mas daí, cuidado, crianças, não, de jeito nenhum. Nem esse aqui, tá? Crianças, põe a faca no saquinho e passa assim, ó, na boca do fogão. Não sei se dá certo. Também pode correr o risco de derreter tudo. Vamos lá. De novo. Aí dá um medinho. Você ri, né? Saiu uma fumacinha aqui. Dá certo, gente. Dá mega certo. Olha. Olha aqui, vou segurar aqui pra vocês mostrarem. Olha como ele vedou. O que vocês acharam aí? Gostaram? Andressa, o que você achou? Adorei. Vou fazer em casa. Vai fazer em casa? Com certeza. Ah, vai. Tá bom. Vai fazer na boca do fogão, pelo que eu te conheço. Vai por... Ó, eu vou fazer na boca do fogão com faca. Também. Né? Pega uma... Com certeza. Faquinha velha que não corta. O máximo que pode acontecer é o plástico derreter, o macarrão também estourar, cair tudo no seu fogão. Mas aí, né? Sem problema. Então, o real ou farsa de hoje é real. Muito bem, dá certinho. Pode fazer aí na sua casa, crianças. Lembrando, mais uma vez, não mexam com fogo sem a mamãe e o papai por perto, tá bom? Não sai daí não. Agora é 1h12 e ainda hoje tem SBT e você do bem. Já volto. Tenho mais uma notícia super legal pra você, ó. É um recadinho da Prefeitura de Aracatuba. Quem mora em Aracatuba tem uma UBS exclusiva pra atendimento de pacientes com problemas respiratórios e sintomas leves de Covid-19. Uma estrutura novinha e completa pra te atender com todo o respeito e carinho que você merece. Olha só. Pensando na saúde de todos, a Prefeitura de Aracatuba inaugurou a UBS Covid. A unidade está realizando vários procedimentos como classificação de risco, consultas, medicação e acompanhamento dos casos. A UBS Covid também faz teste para identificar a doença, inclusive em sistema drive-thru, com o paciente dentro do carro. É mais uma ação municipal para combater a pandemia. Afinal, sua saúde é nossa prioridade. Prefeitura de Aracatuba. Legal, né, gente? Mais uma tranquilidade aí pra quem mora na cidade. A UBS Covid fica na rua Joaquim Cândido 982, no bairro Humuarama, na zona leste de Aracatuba. Mas atende moradores de toda a cidade, tá bom? E o que é melhor, né, gente? Depois que tudo isso passar, a estrutura continua lá, atendendo como uma unidade básica de saúde completíssima, tá? Esse é o recadinho da Prefeitura Municipal de Aracatuba pra você que tá em casa. Muito bom. Bom, agora a gente vai rever uma matéria muito legal em que a gente conversou com um professor de Kung Fu, que é uma das artes marciais mais antigas que existe, né? Inclusive, um dos seus alunos de apenas 17 anos já ganhou até o campeonato mundial. Vamos rever. Há oito anos, Miguel viu Kung Fu em filmes e decidiu começar a praticar. Eu comecei a treinar Kung Fu porque meus primos treinavam, então... Eu vi eles treinando, eu achei muito legal, já assisti alguns filmes, né, de Kung Fu e gostei muito. E aí, eu... Depois de um tempo, eu achei aqui em Rio Preto. Eu comecei a treinar aqui no Instituto André Bueno e não larguei mais. E ele fez bem de não ter largado mais. Hoje já é faixa preta na arte marcial e foi até campeão mundial no ano passado. Ganhei esse ano duas medalhas de ouro no Sul-Americano, que aconteceu no Uruguai. Sou três vezes campeão pan-americano. Ganhei duas medalhas ano passado na Costa Rica e uma em 2015 aqui no Brasil, em Santo André. E ano passado eu conquistei meu maior título, que foi o de campeão mundial na China. O Kung Fu é a mais antiga das artes marciais. Surgiu na Índia e foi desenvolvida na China há mais de 4 mil anos. O Kung Fu, ele foi criado a partir da observação dos movimentos animais. Então, no Kung Fu, nós temos tigre, garça, serpente, leopardo, dragão, né, no nosso estilo, principalmente, que é do sul da China. Nosso estilo ferropai. Então, daí o Kung Fu Panda lá. Os conhecimentos da filosofia milenar beneficiam os praticantes, tanto no físico, quanto no psicológico. O Kung Fu, ele vai mexer com todo o seu corpo, né? Os movimentos que a arte marcial oferece, o movimento mexe com todo o seu corpo. Membros inferiores, membros superiores, tronco, cintura. Então, isso acaba te desenvolvendo para que você tenha uma saúde corpórea bacana. Exposição, todo mundo funcionando direitinho. E temos a parte filosofia também, né? Disciplina, respeito, educação, cortesia. A gente vai muito em cima disso daí com a rapaziada aqui. Bom, de físico mudou bastante resistência, fôlego. Muita coisa, eu era um pouquinho mais gordinho, eu dei uma emagrecida. E psicológico, eu acho que dá mais confiança, dá mais tranquilidade, dá bastante preparo em bastante coisa, na parte mental mesmo. O pequeno Vinícius, de apenas sete anos, pratica pouco tempo, mas já conseguiu perceber as mudanças. O meu fôlego, minha força e minha agilidade. Olha, em quatro meses, então, você já nota que mudou tudo isso. Aham. Nossa, parabéns para toda essa galera aí. Foi gostoso rever a matéria, é bom mesmo saber que o pessoal se apaixona pelas artes marciais, como essa garotada à toa. E também faz bem para a saúde, né? Vamos combinar, que é um exercício que eles fazem aí. Eu estou comentando para eles colocarem o áudio do Kung Fu. Cadê o áudio do Kung Fu? É esse, é esse? Olha lá. Kung Fu parte. Cadê o... Muito bom. Vamos lá, vamos parar de brincadeira. Agora é a hora do SBT e você do bem. Você que está se virando nos 30 aí para uma renda extra, né? Está fazendo alguma coisa em casa por conta da pandemia, ou sempre fez, ou começou a fazer agora porque perdeu o emprego. Você que está prestando algum serviço. Você pode aproveitar o SBT e você, ó. Manda nesse WhatsApp aqui as fotos do que você está fazendo, que a gente vai te dar uma força aqui, de graça. A gente vai divulgar o seu produto aí, claro, vai passar por toda uma análise, mas você pode fazer como a Patrícia que fez. E mandou esta, ela fez muito bem feito, gente. Tamanho das bolotas de brigadeiro do bolo que a Patrícia faz. Bens a Deus, hein, Patrícia? Olha só, a Patrícia, ela é de Catanduva, ela faz doce, ela faz bolacha de nata e ela faz torta também, tá? Então, quem mora em Catanduva e região pode aproveitar, ligar para a Patrícia, encomendar um bolinho. Agora, tem muita coisa de fazer a festinha em casa, né? Sem chamar ninguém, só, às vezes, a criança, o pai, a mãe. Você já encomenda a torta, já encomenda o bolo, tudo da Patrícia aí. O telefone dela é 17-988-21-2161. Parabéns, viu, Patrícia? Tá com uma cara muito boa aí, deve ser muito gostoso. Tem mais, agora é a vez da Dona Cida. A Dona Cida, ela faz máscaras de tecido e também produtos para decorar a cozinha. Ah, e ela é de Nova Independência, então, um beijo para a Nova Independência. Atenção quem é da cidade, quem mora perto. Olha cada máscara legal que a Dona Cida faz. Muitas estampinhas diferentes, com todo o capricho embalado ali no saquinho. Olha que bonitinha. Olha que amor também, os panos de prato. Show de bola. Parabéns, Dona Cida, pelo capricho, viu? Que legal, né? Quanta coisa boa. Que delícia. Dona Cida, vou passar seu telefone. Todo mundo que mora em Nova Independência, agora vai comprar da senhora, viu? Olha lá, 18996812907. É o WhatsApp da Dona Cida. Tira uma foto da TV para você ter esse telefone gravadinho aí perto de você. Quer enviar o presente para alguém? Ou seus panos de prato já estão para lá de Bagdá, está na hora de trocar? Dona Cida é o caminho, tá bom? Gente, meu tempo acabou. Andressa, obrigada por hoje. Beijo grande, querida. Assim de longe, valeu por ter vindo, viu? Vocês de casa, obrigada pela companhia de todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri